Mas esse é o pedrão da 10, sucesso tá molheirada É o TG da Iniciativa 2W Essa linda é muita abusada, que ela para tudo onde passa E ela mostra que não tá valendo nada, mó tempão Mas o que mudou a danada foi uma situação de momento Que a vez fica a mocota no sofrimento É, tô disfarçando essas gandaias Mas na real sente era falta Porque é mesmo da cama quebrada Vem da brincadeira no quarto e pula Que por ele ter fila pra menina O meu rap tos perna na cama pra mirar Eles sempre buscam dançar na minha delirar Vem da brincadeira no quarto e pula Que por ele ter fila pra menina O meu rap tos perna na cama pra mirar Eles sempre buscam dançar na minha delirar Não consigo nem preciso entender Não tem nenhum motivo pra eu gostar de você Mas quando essa bunda balança no baile Diz gostosinho que vai me dar mais tarde Eu perco a razão, perco a noção Minha pede Então liga pra mim, conta pra ninguém Ninguém precisa saber o quanto eu sou refém Deixa essa história no particular, deixa pra lá Só não deixa o que me derrubar Então liga pra mim, conta pra ninguém Ninguém precisa saber o quanto eu sou refém Deixa essa história no particular, deixa pra lá Deixa pra lá, só não deixa o que me derrubar Já que não tá, tá valendo nada Eu já cansei de desculpar todas as suas pressupadas Prometo, eu não acredito na essa palavra Não tem coragem de dizer pra mim que tá Essa hora começa a noite, pode viver na penata E eu querendo quebrar nossa cama Safada E tantas vezes eu te esperei de madrugada Pra que não é que caba, você dá uma sinopada Contrate todas as coisas que tu fala Mas você tava na falha, sempre não fala Safada E tantas vezes eu te esperei de madrugada Pra que não é que caba, você dá uma sinopada Lembrei da noite, foda cabulosa Saudade bate e tem momento, é foda Promete que vem hoje Passa jogando no meio do baile funk Essa noite, chance perfeita pra mostrar que nada aconteceu Agora me mostra A vergonha na cara que nunca perdeu Sempre me olha Lembrando do tempo que nós se envolveu É difícil entender que nosso amor morreu Mas é fácil tu lembrar que o melhor sou eu Agora me mostra A vergonha na cara que nunca perdeu Sempre me olha Lembrando do tempo que nós se envolveu É difícil entender que nosso amor morreu Mas é fácil tu lembrar que o melhor sou eu A vergonha na forma de pular Vem currindo Vem lá pra menina minha Homem é bebe tuas pernas na cara, maminha Ele sabe você gostar na verdade